Erro comum, que eu falo que muita gente comete, qual que é? Medir o treino em quilômetro. Fala galera, isso aí tão focado que esqueci de começar o vídeo. Tô aqui, treino hoje é de subida, porque só tem plano, não existe. E é isso, hoje é o último longão antes da Broca Nastra Experience. Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre treino, prova, trilha. Vai ser um conteúdo bem, não só interessante, mas importante para quem ama mountain bike. A respiração já tá acelerando, monitorando aqui potência, abatimento e vamos que vamos. Subida vai inclinar, eu vou fechar meu biquinho aqui. Depois da vinheta tem longão maluco. Vamos! Você viu o vídeo sobre os três tipos de subida? Essa é a Petronguidão. Paradinha estratégica, rápida aqui para gravar uns conteúdos. E olha ali, ó, montanhão. Daqui a pouco eu tô descendo o lado de lado dela. Quando eu estiver descendo aqui na trilhinha, ó, você fica de olho lá, que é um rolêzão. Vou falar maluco de novo. Nem cheguei na canasta e já tô falando português, bro. Tem base. Negócio aqui é insano. Tá bem limpinha. Vamos ver na hora de descer. Nossa, tá demais isso aqui. Usar as esporinhas ali pra dar certo. Minha maior dificuldade aqui é andar de base invertida, porque é com a perna esquerda na frente, que é o meu antinatural. Tem que aprender, ó, tem que aprender a andar assim, pra combater esse tipo de hipnopatia cabululosa. Esses trechinhos aqui, ó, com a base invertida. Ah, tô quase aprendendo a dar de bicicleta de novo. A aguinha, essa aguinha aqui é linda. Eu vou passar direto, não vou parar, não. O povo tá precisando dar uma estimulada. Esse lugarzinho aqui é um lugarzinho que lembra muito a canastra, ó. Tá bem que eu dei uma enchidinha no pneu antes de sair, porque tem um decidão cabuloso. Um dia ainda a gente tem que limpar isso aqui pra subir pedalando. A cava já tá tão funda que quase dá. Saca aí. Demais, hein? Que descida louca, hein? Já pega a dica aí. Treine e empurra bike. Não só. Pros desafios do bro. Mas geralmente, Prova de mountain bike inclui Alguns trechos de empurra. Eu acho que faz parte do mountain bike. Mas eu queria pegar Esse último trechinho Aqui do empurra Pra falar sobre um grande erro. Erro comum. Que eu falo que Muita gente comete. Qual que é? Medir o treino em quilômetro. Putz. Tem uma coisa que As pessoas não cansam de perguntar isso. Cristian Se eu treinar 30 quilômetros por dia Opa Se eu treinar tantos quilômetros por dia É o melhor? Depende Treino A gente mede Em tempo Mais um velho amigo voltando pro pedal aí galera Vamos resgatar os ex-ciclistas Valeu mano Um abraço na turma aí Aqui é massa descer né? Falou Continuar minha saga subindo Tá legal demais Vê o Alisson de volta no pedal Pedalou muito tempo Parou Trabalho Família Filho Tá voltando Tem um amiguinho que tá voltando Já manda esse vídeo pra ele O último cara pra um rolet Talvez o cara tá na vida ruim pra danar E ele é um que toda vez que encontrava Eu enchi o saco Porque as vezes Sei lá cara O ex-ciclista as vezes se desconecta Da bike por coisas muito bestas Você para pra dar lá um dia Se você matou 3 treinos Fudeu São um dos grandes Desafios pra quem ainda não tá Sei lá Realmente comprometido Então Manda o vídeo Vamos despertar Ciclista Adormecido Nossas amigas aí Primeiro calçadão aqui Gigante Vamos pra cima Essa foi crazy hein Galera Tem bike de enduro não tá Só aqui ó Track top fuel Bike de xc E ela Tem o minor link aqui Que posso colocar ela em modo trail Mas ela tá em modo xc Mais Vertical O city tube Tem mais rolê ainda galera Isso aqui é só o começo Simulação da canastra Temos sim Nossa Obrigado hein Maravilhoso Do lado de cá também Que eu não vi Esse aqui é um paraíso Meu Deus Já pega descendo Vamos praquele lado da montanha Que eu falei aquela hora Lembra? Que é adrenalina também Mais trilha Pro outro lado É a trilha da ligação Também é demais Mas se hoje É dia de pedalar mais Então vamos pra cá Daqui a pouco eu vou falar mais Sobre longo né Tempo, quilômetro, volume Intensidade Lembra da regra né Colocar a roda da frente Num lugar bom Que é de trás Vem atrás Volta o vídeo E assiste Esse trechinho de novo Nem sempre dá pra encaixar Perfeito Obviamente Por isso que o esporte É maravilhoso Olha que paraíso de trilha galera Demais né Fora sombra né Fora sombra né Sol tá fervendo Raizeira Já sabe aquele trechinho que eu sempre falo Todo ciclista precisa de nitro Acabei de passar por uma Depois do nitro Vem aquela bufada Por que? Olha que legal A recuperação A recuperação do nitro É aeróbica Então existe um estímulo Estímulo pra você Hiperventilar Ou seja Respirar mais rápido Outro desafio de nitro ali Outro ali na frente Olha lá Tô aqui E aquelas quatro Adaladinha Pra dar aquela Explodidinha Eu vou conectar isso agora Com o mundial De cross counter Se liga Lembra que o Fluken Tem um empurro aqui Vou aproveitar isso Aqui Todo mundo já tentou zerar Até hoje Tá invicto Saca só Lembra que o Fluken Já atacou Atacou Esticou 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 O Nino foi lá Não desconectou Deu uma chicletada Mas encostou O que que o Nino fez? Logo em seguida Atacou Por que? Não esperou o Fluken Recuperar Ele pegou o Fluken No auge No auge Da Bufada Sacou? Então as vezes você tá numa prova Seu adversário dá aquela esticadinha Sacou? Vai atrás dele Vou até tirar a câmera daqui Que eu vou gravar olhando o seu olho Porque essa é foda Segura só essa aqui Essa aqui você vai meter No comentário e ouvir Estratégia pra dar na cabeça Em subida longa Tá? Deixa eu parar aqui Seguinte Você vai ali Perto do carro Atrás, né? Perseguindo E vai, ó Escutando a respiração dele De vez em quando O que você faz? Meus amigos conhecem Essa já utilizaram Com sucesso Você vai imbicando A roda de trás Até o meio da bicicleta Do cara Sacou? Você vai atrás ali Subindo Escalando Aí você mete a roda da frente Do outro lado E vai escutando A respiração dele Se a respiração dele Estourar É a hora de se acelerar De vez Não vale mandar beijinho Porque é antidesportivo Mas despacho Esse é um segredo Do mountain bike E lado eleve Sua performance Vamos continuar aqui Funciona, galera Essa é a fisiologia pura E você acha Que esses atletas Não entendem Não conhecem Não tem entendimento Isso não Esse Christian aqui No interior de Minas tem Certamente O Nino fez aquilo Com convicção Do que estava fazendo Então quem assistiu Essa parte do vídeo Vai no comentário Hashtag eu vi Outro trechinho de nitro Raizeira Todo mundo precisa Quem viu o vídeo Do treino secreto De 10 pedaladas Esse é foda também Então se você Assistiu Esse pedaço Bota no comentário Esse pedaço Bota no comentário Eu vi Que desafio lançado Testa isso Treininho com os amiguinhos Testa isso Depois você volta no vídeo Aqui E coloca aqui Hashtag Eu testei Aí é só para os pró E para os Realmente Obstinados Com o conhecimento Ó Vi aquela montanha ali Virar Daqui a pouco a gente se fala Mais um empurra bike ali Afinal de contas Se a prova do bro Só tem plano Facinho Facinho Vamos descer Descer agora Aquela montanha Que eu te mostrei Do lado de lá Lembra? Vamos ver como é que está aqui Aqui é a chamada De montanha cinza Fica Amém Ais Não sei se vocês conseguem enxergar, de lá que eu desci, entrei ali à direita naquela linha da montanha lá. Pra lá que eu vou de novo repetir aquele slalom. Incrível! Ah, acho que aqui a descida é ali, uma cabulosa ali na frente. Galera, voltando àquele assunto sobre o longão, né? O que que eu penso assim? Tem que pensar no seu treino em termos de tempo, tá? Distância não tem muito a ver. É claro que dependendo da modalidade de mountain bike, que é o seu foco, faz diferença sim pedalar 70, 100 km, tá? Volumes pedalados, minutos de watts gerados. Aqui ó, outra trilha maravilhosa. Que hoje eu vou nessa aqui ó. De novo no slalom. Lá é muita, é um hard enduro mesmo, deixar para o mountain. É muito importante focar em tempo, tempo sabe? Não tem isso a muito de quilômetro. Então dependendo da intensidade, da altimetria, do relevo, da complexidade, da complexidade e tempo, dependendo da... Ai, 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 ai. Retomando aqui. Dependendo da complexidade técnica, pô, a distância não fala nada, sabe? Então toma muito cuidado quando se analisa essa questão da distância. Prefiro sempre medir por tempo, batimento cardíaco e agora watts, né? Pessoal, ó. Saí desse buraco aqui, empurro a bike. Aquela hora eu subi, né? Subi para o alto, aqui. Subi para o alto da torre. Agora eu vou descer, vou pegar ali uma cachoeirinha, uma trilhinha maravilhosa. Vamos que vamos. Mais trilha, galera. Vamos que vamos. Pessoal, o último segredo desse vídeo que eu quero compartilhar com vocês é a tolerância ao lactato, tá? Isso é crucial quando a gente passa de duas horas, ó. Duas horas e vinte e seis. Já tô sentindo aqui e agora o mais legal que eu consigo ver é que a geração de watts começa... Por quê? Tô extremamente destreinado. Então o músculo, quando eu começo a fazer esforço que libera ácido lático, lactato, H+, um lixo tóxico do esforço, esse músculo não tá mais acostumado com isso. O fígado, o músculo estão passando aperto para metabolizar, tá entendendo? Então isso começa a acumular e começa a gerar um mecanismo de fadiga e é o que eu tô passando agora. Então por isso que eu falo, pessoal, é muito importante conhecimento, é muito importante entender o que tá fazendo, é muito importante treinar acima desse limiar, né? Treinar subida. O mountain bike tem a vantagem de automaticamente colocar acima do limiar, tá? Qualquer subida inclinada você vai começar a respirar rapidão, sinal que você passou do limiar, entendeu? Então ter essa tolerância ao lactato é fundamental para quem quer andar acima de três horas. Eu tô recuperando a forma física, pedais até três horas só, três horas e meia, semana passada que eu fiz o primeiro. Vai ser um desafio extremo para mim a questão da tendinopatia lá na canastra, mas é de desafio que eu gosto. O que me desafia me torna melhor. Beleza, pessoal? Então tolerância ao lactato, como é que cria isso, Christian? Quatro pedais por semana, dois pedais fortes, um pedal longo e o resto dos segredos só no Eleve Sua Performance. Digita lá, elevesuaperformance.com, se você quiser saber mais, entrar para o nosso pelotão, quase mil ciclistas já pedalam melhor graças ao Eleve Sua Performance. E é isso. Bora para baixo? Então é isso. Valeu demais, pessoal. Deixa o like. Quem quiser continuar assistindo o vídeo, bora comigo que agora é para baixo. Vamos descer gostoso isso aqui. Vocês vão ver que delícia de trilho. Gosto de privilegiar quem fica até o fim, né? Não era intencional não, mas só para mostrar aqui, pessoal, um sanduba que eu faço bem legal para treino longo. Eu pego meio, pego uma fatia de pão integral que eu gosto, de maçã com canela, faço pasta de amendoim, jogo bastante sal, coloco umas uvas pastas e uma noz quebrada, quebra as nozes assim para dar uma textura, dar um sabor na hora que você morder. Acho que isso faz bem para melhorar a digestão em pedais longos, beleza? E principalmente porque eu gosto disso. Então se eu gosto, meu cérebro entende que é legal. Então esse é um outro ponto importante, outro segredo aí. E além de tudo, é geralmente isso que eu levo para as ultramaratonas. Então eu estou acostumando o meu corpo, se liga, se liga. Então a galera fala que não consegue comer direito no treino e nas corridas. É isso aqui que eu vou comer nas provas. Então eu estou treinando o meu corpo a comer nas provas. A comer, como é que é? A comer nas provas que eu já estou comendo agora. É basicamente isso. Entendeu? Então agora sim, morra baixo, som na caixa. E aí